O senador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, do Republicanos, ele esteve em Alfenas e gravou um vídeo no Lago de Furnas. Nas redes sociais, ele diz que a Copasa estaria poluindo o lago e afirma que fará uma denúncia ao Ministério Público. De acordo com o engenheiro florestal da Prefeitura de Alfenas, Adhemar de Souza, a Copasa tem uma estação de tratamento de esgoto na cidade e que a empresa é obrigada a tratar os resíduos antes de lançar a água de volta à natureza. Mas disse que não é possível saber, apenas pelo vídeo, se há alguma irregularidade. Uma coleta foi feita para análise da água e a Prefeitura de Alfenas agora aguarda o resultado para uma possível denúncia da empresa, caso fique comprovada a suposta poluição do local. O engenheiro da Prefeitura disse ainda que todo o sistema de tratamento da Copasa foi aprovado e tem o devido licenciamento ambiental pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas, a Supran, uma divisão do governo de Minas. No entanto, esta situação já é antiga em Alfenas. No ano de 2017, a companhia prestou esclarecimentos sobre o mau cheiro e o lançamento de efluentes no Lago de Furnas. Na ocasião, foram os vereadores da época que convocaram os representantes da Copasa para prestar esclarecimentos à população de Alfenas. Em 2017, as explicações da Copasa foi que o tratamento do esgoto de Alfenas é realizado por bactérias anaeróbias. Com isso, de acordo com a Copasa, a coloração do efluente tratado na estação fica mais escura. Mas que essa coloração não significaria problemas no tratamento e sim uma característica deste modo de tratamento de esgoto. A Copasa ainda afirmou que Alfenas era uma das únicas cidades do sul de Minas que possuía o tratamento secundário de esgoto, ou seja, um tratamento mais completo para que os efluentes possam ser descartados no Lago de Furnas. Já em relação à espuma, ela seria decorrente da forte agitação do afluente tratado. Ainda de acordo com as explicações da Companhia de Abastecimento de Água, o forte odor seria da biodegradação, ou seja, a decomposição da matéria orgânica presente no esgoto tratado e que geraria gases com odores desagradáveis.